Foi num baile em Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar É o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Foi num baile em Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar É o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Para matar minha saudade Para minha felicidade Paraguai eu voltarei Para minha felicidade Paraguai eu voltarei Galopeira Galopeira Nunca mais te esquecerei Nunca mais te esquecerei Galopeira 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 Para matar minha saudade Para minha felicidade Paraguai eu voltarei Para minha felicidade Paraguai eu voltarei 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 Paraguai eu voltarei